Já preparando para o pouso, a primeira aeronave da Esquadilha Fox. Já preparando para o pouso, já preparando para o pouso, a primeira aeronave. Já o Brigadeiro Bianchi, comandante da Esquadilha, já pousando com a primeira aeronave. Já no solo, operacional da Passe Aérea de Anábal e Zala 1, já Esquadilha Fox. Já no solo, já pousando para o pouso, a segunda aeronave da Esquadilha Fox. Eles, componentes da Força Aérea Brasileira, estão na reserva. Brigadeiro Bianchi, Brigadeiro Kessler, Coronel Ótila, fazendo a diferença no céu de Anábales. Apresentação especial, Esquadilha Fox, com a segunda aeronave em solo. E a terceira e última aeronave, já chegando em solo, Esquadilha Fox. E do estado...